Item 2, processo 48.500, 11.60, 2015 e 56. Homologação parcial do resultado e correspondente à adjudicação do objeto do leilão número 8 de 2015, ANEL, denominado primeiro leilão de energia de reserva de 2015, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes solar fotovoltaica, com início do suprimento 1º de agosto de 2017. Diretor relator, doutor Reif Barros. Trata-se da terceira homologação parcial. Nas últimas duas reuniões, nós fizemos uma homologação desse leilão que foi realizado em 28 de agosto de 2015, é o 08 de 2015, destinado à contratação de energia elétrica de reserva proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes solar, com início do suprimento 1º de agosto de 2017, consoante diretriz estabelecida pela Portaria do Ministério da Minas e Energia. Esse texto é um texto já lido anteriormente, nas duas últimas reuniões. Se o diretor me permite, eu vou direto à fundamentação, uma vez que a Procuradoria já se pronunciou, e informando que as empresas que nós estamos habilitando agora, elas atenderam às diligências da Câmara de Comerciação de Energia Elétrica, possuíam documentação de habilitação conforme o requisito estipulado pelo edital, e estavam adimplentes com as obrigações intracetoriais. Portanto, eu vou direto ao parágrafo 3, 13 da tabela 1, com as empresas que estão aptas à homologação e adjudicação. São elas, a Suroá 1, São Pedro 2, São Pedro 4, a primeira do consórcio a Suroá, as duas e duas e duas do consórcio são a Edson Renova, e o dispositivo, diante do exposto que consta no processo 48.500.0011.60.2015-2056, voto por homologar parcialmente e adjudicar o objeto do leilão 08.2015, denominado 1º LER de 2015, para início de suprimento em 1º de agosto de 2017, na forma da minuta anexa do aviso de homologação e adjudicação, é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar parcialmente e adjudicar o objeto do leilão 08.2015, ANEL, denominado leilão 1º LER de 2015, para início de suprimento em 1º de agosto de 2017, na forma da anexa minuta de aviso de homologação e adjudicação. Próximo item.